E o Comodoro 89 Azul Médio, como está? Será que está acabando? O vídeo é bem curto pessoal, porque estou me recuperando de uma gripe bem forte E não pude fazer algo mais longo não Mas vou atualizar para você As rodas originais já foram substituídas pelo ralinho E os detalhes da roda já foram realçados O espelho dos faróis também foi recolocado Aguardando só a completa secagem para o encaixe da frente original O jogo óptico traseiro, o do original, foi apagado E foi refeito com os padrões do 89 Os vidros foram reencaixados, mas isso não garante que eles não vão sair do lugar Então é preciso fazer uma cola bicomponente para deixá-los bem soldados Se no original esse aspecto já me incomoda, imagino isso recolado Por essa razão a forração de teto já item obrigatório nas minhas customizações Um jeito simples de esconder toda aquela feiura É isso, estamos quase lá Obrigado por curtir esse pequeno vídeo Espero voltar logo ativa para poder fazer conteúdos maiores e melhores Muito obrigado, até domingo se Deus quiser Fique com Deus, que seja uma semana maravilhosa